Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Tamo ainda no jeito, numa janta, né? Cheguei aqui, choveu, ainda eu almocei, aí agora acabei dormindo, tomei o remédio pra dor de cabeça, que eu tava dor de cabeça, acabei dormindo, acordei agora, minha dor de cabeça continua, aí eu falei, ah, não tem jeito, tenho que fazer um arroz e feijão, comer uma cometa de sal, pra passar isso daí. O lugar que eu tô aqui, vocês tão vendo aí, ó, é barro, o empate aqui é barro, a hora que eu cheguei tava só poeira, agora tá só barro, cascar um alho aqui, fiz um arroz, um feijão, aí nós vamos fazer uma carne muito ali com bataquinha, né? Tá ótimo, precisa mais que isso não. Usar essa panela que eu usei, usei ela, usei ela, tô perdida aqui, vou usar essa panelinha aqui, que tá uma carne linda, né? Vou pôr uma batatinha pra mim. Oi? Tudo bem? Oi? Oi? Rapaz da amostra. Pôr uma batatinha pro meio só pra dar gosto, né? Na caramba. É, ó, vocês tão vendo aí, ó, aí, ó. Larga a dona, né? Tomei um banho lá, meu filho. Quer saber, é só de pôr uma calça e uma... Aqui, manda uma panela. Uma calça e uma blusa, ó, só. Tá ótimo. Tá ótimo. É, tem uns cachorrinhos aí, daqui a pouco, eles vêm comer, ó. Aqui, eu vou comer, vem aí, pôr de comigo. Tá ótimo. Senda. Tá ótimo. Tá ótimo, ó. Aí, o arroz tá pronto já. Feijão também. O feijão eu compro assim, ó, pessoal. Se é bom, não sei. Eu não compro assim, ó. Aí, ele é orgânico e ele é cozido no vapor. Daí, ele vem dentro de um pacote e eu abro ele e fervo ele por 20 minutos. Eu faço o meu tempero, mas ele já vem cozido, entendeu? Pra mim, é uma mão na roupa. Aí, é bom esse cheiro de alho, né? Ó. Se não tiver alho na comida, não. Tá bom. Tá bom. Deixa eu botar um pouquinho, né? Deixa eu botar um pouquinho, né? Deixa eu botar só pra mim. A gente não vai aqui. Tem que queimar, né? Tá bom. Não pega assim, ó. Deixa eu botar só. Tá bom. Tá bom. Ah, acabou o fogo. Esse vento miserável paga tudo o fogo. Vamos, amor. Vamos aguardar, ó. Né? Quando acabar a bateria, eu gosto desses copinhos, assim, ó. Agora eu guardo até a menina aqui dentro. Assim, ó. Amanhã eu termino de fazer, né? Coloco lá na minha geladeira da Helga. Ah, mas eu tô aqui. Vamos aguardar que se muda com a menina, né? Só pra dar um gosto. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. E um pouquinho de mais de tomate. Opa. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O feijão tá pronto. Já posso guardar. Tem que ir fazendo e tem que ir guardando, sabe por quê? Se chover, né? Fica mais fácil. Vamos lá. 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 Vamos lá.